Olá, eu sou o professor Antônio Dumizetti e seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso curso de Aperfeiçoamento e Educação Ambiental. É um prazer estar aqui com vocês. Nosso curso vai ser um curso bem prazeroso. Eu sou formado em Filosofia, sou professor da UIFES e vou estar coordenando esse processo junto com o professor Cid. Nós estamos aqui para fazer a abertura desse curso, nós trabalhamos em equipe. Nessa abertura nós vamos contar com a presença da professora Graça Dobino, com a presença a professora Marilene, a professora Graça Dobino representando a Cieia, a professora Marilene representando a CEDU e o professor Sidney, que representa o UIFES, ele que coordena o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática lá do UIFES. E essa ideia nasceu, sobretudo, de uma disciplina que o professor Sidney orienta lá no UIFES, no curso de formação no nosso mestrado. Essa disciplina é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. E nós tínhamos então uma experiência que foi sendo acumulada. Eu trabalhava com o professor Sidney nessa disciplina, contente muito com ele. A professora Graça veio também nos ajudar. A última vez que o professor Sidney ofereceu esse curso, nós trabalhamos juntos. E com esse material que a gente acumulou, quando tivemos a oportunidade de oferecer o nome do UIFES esse curso, então nós aproveitamos essa oportunidade. Quando fomos então se inscrever para oferecer o curso, descobrimos que o Ministério do Meio Ambiente, que o Ministério da Educação já tem material de educação ambiental. Nós vamos estar usando então a nossa experiência e também esse material que quem coordena, quem orienta é a CKD. Então, vamos ouvir a professora Graça, para começar, que vocês vão conhecer e que vai dirigir depois um módulo aí para a gente. Olá. Conforme falou o professor Antônio Donizete, nós somos professores também há mais de 20 anos que a gente vem discutindo, participando, tanto da sociedade civil quanto do poder constituído. A gente vem construindo a política de educação ambiental, tanto no âmbito do município de Vitória quanto no âmbito do Estado do Espírito Santo. Bom, desde 2005 é que a CIEIA foi criada. Ela foi criada com o intuito de elaborar e organizar a política estadual de educação ambiental, que era para ter sido construído o programa em 2009 mesmo. Entretanto, só agora, em 2012, que o Ministério Público, que também é componente da CIEIA, ele então convoca a CEDU e a IEMA-SEAMA para juntos construir o programa estadual de educação ambiental. E nessa construção é necessário que haja a participação efetiva dos 78 municípios, considerando que a política de educação ambiental, ela tem dois focos, que é o foco da educação formal e da educação não formal. Na educação formal, ela abrange exatamente as escolas, as instituições formadoras, as universidades e tudo mais. No foco da educação não formal, são todas as outras organizações que não sejam da educação, propriamente dito, da formação de educadores da educação formal. Então, observe que ela tem uma abrangência. A educação ambiental, ela é abrangente e ela foi concebida exatamente para poder formar as pessoas em geral, tanto no âmbito da sociedade civil, no setor produtivo, tanto em qualquer situação, para que a gente possa construir uma sociedade melhor a partir exatamente desse olhar, que é o olhar da questão do ambiente. E a CIEA, ela está cumprindo o papel, na medida que ela tem participado juntamente com a SEDU e com o IEMA, SEAMA, para construir e consolidar essa política, notadamente a partir do primeiro semestre de 2014, que a gente vai estar desenvolvendo isso em 10 seminários do Estado do Espírito Santo. Olá, cursistas. Eu sou Marilene Merighetti, trabalho na Secretaria de Estado da Educação. Nesse local de trabalho, eu atuo na educação ambiental, especificamente, na assessoria de apoio curricular e educação ambiental. Como já foi dito anteriormente, existe uma política estadual de educação ambiental, que é a Lei nº 9.265, de 2009, e a partir dessa lei, fica instituído o órgão gestor da política estadual, que é formado pela articulação entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nesse caso, então, essa articulação tem se desenvolvido na medida do possível, tem sido um trabalho constante para criar as condições dessa articulação se desenvolver e a gente tem uma série de exigências que a gente precisa cumprir por conta da lei. Uma delas é a exigência de formação de professores em exercício. Então, a iniciativa desse curso, ela é fundamental no cumprimento desse quesito da lei. Uma outra parte também que a lei exige é a formação de educadores ambientais comunitários, que a gente também vem procurando atender a partir desse curso. Então, essa é uma articulação que a gente está desenvolvendo entre o IFES, o órgão gestor, a CEDUICIAMA e a CIEIA, com o objetivo de atender a esse quesito da lei e também proporcionar, na medida do possível, a melhor possibilidade de formação para os nossos professores e para as pessoas da comunidade que têm interesse na educação ambiental. Então, sejam muito bem-vindos a esse curso. A gente espera que vocês possam usufruir bastante. E estamos juntos nessa caminhada. Olá, meu nome é Silvia Quezada. Eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Neste momento, eu estou coordenando o Programa de Educação em Ciência e Matemática, onde nós temos uma disciplina que, de alguma forma, influenciou o nascimento desse curso de aperfeiçoamento de educação ambiental. Essa disciplina se chama Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Nós tivemos experiências desenvolvidas ao longo de dois anos com o curso de formação de professores. também fizemos algumas consultorias conjuntamente com a Secretaria de Estado de Educação. E agora nós temos alguns grupos trabalhando com algumas frentes, com algumas formações de professores em municípios. E também alguns alunos do mestrado trabalhando com o desenvolvimento de dissertações envolvendo educação ambiental. Este curso, então, ele faz parte de uma experiência que nós vimos desenvolvendo aqui ao longo de dois anos, mais ou menos, durante o curso do mestrado, desde o início, em 2011. Mas eu, particularmente, comecei isso em 2003, com o desenvolvimento de projetos educacionais. Espero que vocês aproveitem muito esse curso de aperfeiçoamento de educação ambiental, possam levar para os seus ambientes escolares, para a gestão escolar e para a comunidade local, né? Uma série dessas atividades que nós vamos discutir durante o curso de aperfeiçoamento de educação ambiental e que possamos gerar multiplicadores. Boa sorte aí no nosso curso! Pois então, estimado e estimada cursista, vocês conheceram parte da nossa equipe, o professor Sidney, a professora Marilene, a professora Graça de Lubino, mas a equipe é ainda muito maior do que esses que se apresentaram agora. Nós temos o Alessandro Coleto, que é o nosso pedagogo. Nós temos aí o Luiz Antônio, que vocês vão conhecer, que vai trabalhar com toda essa parte mais de TI, Tecnologia da Informação. Nosso curso tem uma equipe grande que vocês vão conhecendo durante o decorrer do curso. Eu gostaria de lembrar que nós vamos começar esse curso com um encontro presencial, um encontro onde vamos reunir tanto a turma de Aracruz como a turma de Cariacica, no mesmo local para fazer a abertura. Depois, durante o curso, nós vamos ter vários encontros presenciais, vocês já vão ter o calendário desse curso, já tem ainda um mês de vocês, então fiquem atentos a esse calendário. E vamos encerrar o curso depois também com um grande encontro, que pensamos ser em Cariacica. Veja bem, nesse encerramento, nós gostaríamos que cada dupla, cada grupo, apresentasse o fruto do seu trabalho durante o curso. E esse trabalho durante o curso vai ser, então, uma experiência e você vai fazer um relato de experiência. Veja bem, a proposta nossa é fazer com que aquela política nacional de educação ambiental, que a política nossa estadual, a educação ambiental que está ligada à política nacional, que essa educação crítica, transformadora, que está lá na política, que isso realmente aconteça numa pedagogia da práxis. Uma pedagogia onde nós vamos aprendendo questões teóricas, ao mesmo tempo vamos trabalhando. Muitos de vocês já trabalham, já desenvolvem os seus projetos, mesmo na área de educação ambiental, mas vocês vão ser orientados para, desde o começo, desenvolver o trabalho. Então, nós vamos aprender e, ao mesmo tempo, desenvolver esse nosso trabalho e no desenvolvimento vamos estar aprendendo cada vez mais. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem bastante, vamos estar à disposição para tirar qualquer dúvidas e vamos pegar essa experiência e fazer desse momento um momento rico na nossa formação e um momento rico nessa necessidade que foi bem apresentada aqui pela Mãe Julene, pela Graça, pelo Sidney, essa necessidade de trabalharmos a educação ambiental, uma educação ambiental que seja realmente transformadora. Então, dessa forma, eu gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas a vocês todos e reforçar que esse momento é riquíssimo para que a gente possa ter aquela educação ambiental necessária para termos um mundo melhor. Aproveite bem esse curso, porque você crescendo, você vai ajudar muitas pessoas a crescerem também. E certamente nós vamos aprender muito com vocês aí.